Fala minha tropa, seguinte, eu sou o Caio Fazendeiro começando mais um vídeozão aqui daquele jeito que hoje tropa vai servir de aí comprando caminhão, é isso mesmo, já tô aqui caminhão da Renault 2013 e tem também aqui o 2021 que muda aí pouca coisa, só a frente mesmo tropa, só um pouco da frente mesmo que muda então, no vídeo extra vou tá comprando esse ano aqui que é o Renault 2013, o Air Ranger e vou tá mandando esse caminhão da Renault pra uma garageminha, porque ainda continua aí a série rumo a gastar um milhão de euro e eu tô fazendo as viagens aí, né, então o dinheiro vai aumentando tamo ali com 479 mil euros, então vamos gastar esses euros aí, viu minha tropa, tá aquele jeito lembrando, esse caminhão da Renault 2013, ele é 27 mil euros e enquanto o Renault 2021, ele é 30 mil euros então, eu vou comprar hoje esse caminhão aqui e depois ele vai comprar o Renault 2021 é o seguinte, esse caminhão aqui tropa, eu vou comprar ele, mas eu vou deixar ele bem estilo europeu mesmo vou encher de led esse caminhão, vai ficar bonito, viu lembrando, vem aí com chassi 4x2, um motor 380 e um toque de 1800 tropa então, antes de comprar eu vou customizar ele, bora lá chegando aqui, eu vou testar o chassi 8x4 esse chassi aqui tropa, eu não sei se eu, eu acho que eu não montei não tropa eu acho que eu não montei nenhum caminhão desse no 8x4 não então, esse caminhão aqui vai ser 8x4 logo de entrada, nós já gastamos 5 mil euros só nesse chassi aqui, viu porém, é um chassi bruto, viu minha tropa então, olha só, vai ficar gigante, mas vai ficar top então, vamos para a gabine seguinte, teto baixo, teto médio e teto alto deixa eu pensar aqui, só deixo nesse teto aqui tropa, eu estou pensando o que vocês acham? teto baixo com chassi grande esse, eu acho que fica um pouco esquisito, né então, teto alto nesse caminhão, né minha tropa? para ficar top é o seguinte, vamos para o motor chegando aqui no motor, eu vou pegar aqui o motor 770 V8 que é um motor aí de 3.700 NM o preço desse motor é 6.000 euros, viu é daquele jeito, minha tropa seguinte, caixa de velocidade eu vou pegar essa caixa aqui da motodrive a TA02612F, trapa, vou pegar essa caixa aqui e vamos ver como é que ela vai desenvolver é... extras vamos lá colocar os extras nesse caminhão porque é muita opção, viu você está doidinho antes de mexer no extra, tropa, sabe o que eu vou fazer? eu vou primeiro aqui nas rodas do caminhão e depois eu vou na cor do caminhão então, chegando aqui nas rodas do caminhão já vamos dar uma boa modificada aqui vamos deixar tudo metálico, né para ficar top daquele jeito, né minha tropa? então, vamos modificando para ficar bonito, né tem que ficar bonito, né tropa? ficar feia e lasca, né? é, lembrando, esse pneu aqui é mais grosso eu não sei por que esse pneu é mais grosso, só pode olhar mas, eu não sei por que é não, tropa mas eu vou deixar então, é nesse nível aí faixa, não vou colocar aí, eu acho estou pensando ainda acertado aí mas, eu estou pensando, tropa pega o galo e olha só acertado aí vamos deixar bem cromado mesmo deixa eu ver se eu vou mexer aqui quem que usa isso, tropa? quem que usa isso, minha tropa? comenta aí acertado, é esquisito demais aquele negócio ali bom ali não mexe mas aqui não mexe, viu? aqui não vai deixar bem cromado ficar bonito quer dizer, metálico, né? não é cromado não, é metálico, tropa é por aí, né? vamos deixar tudo cromado para ficar bonito daquele jeito, viu? ó o pneu vai ser esse não vou mexer ali vai ser esse, ó já ficou bonito vai acreditar que vai pegar vento aí na gravação, tropa porque a porta está aberta então vai ficar assim mesmo é, vamos gravando assim mesmo, tropa vai ficar top vamos mexer aqui vamos deixar tudo metálico vai ficar bom isso aqui, tropa eu quero ver uma cor pra eu quero ver uma cor bonita para esse caminhão aqui eu não sei se eu vou deixar esse caminhão azul estou pensando em botar uma cor azul, viu? minha tropa, nesse caminhão então estou analisando aí o que vocês acham? vou deixar azul ou não, hein? quero ver mas eu estou pensando, tropa talvez esse caminhão ele vai ser azul então vamos lá vamos lá para a cor do caminhão, tropa olha só vamos tapar ali, ó amarelo não vai ser um caminhão amarelo mas é o azul vamos pelo azul vivo na minha tropa é mais ou menos vamos botar logo uns extras que nesse tanto eu mudo para a cor do caminhão de novo vamos colorir tudo aqui para ficar bonito vamos colorir tudo, tropa para ficar bem colorido o caminhão aí, hein? tem que ficar bonito só spoiler aí sim, hein? vamos deixar bem colorido que aí eu vou ver a cor do caminhão que eu vou deixar porque isso aqui está parecendo um azul, né? mas quer dizer, é um azul, né, tropa? mas é um azul mais diferente, né? não é um talvez eu bote um azul escuro e eu vou analisar, viu, tropa? eu vou dar uma analisada é isso aí nesse nível aí, viu? então deixa eu ver se eu vou mexer aqui aqui eu vou deixar colorido aqui, ó vai vira deixa eu ver aqui aqui colorido também os retrovisores eu vou dar uma colorida também, ó ali na espada também cadê? isso aqui para deixar colorido ou na cor do caminhão, tropa? vocês acham as antenas coloridas aqui também os retrovisores eu estou analisando aqui eu vou colorir será que é top? vocês acham, tropa? ou eu tiro eu estou analisando o que é que eu vou fazer nessa frente desse caminhão aqui vamos dar uma colorida nos retrovisores que eu quero analisar se vai ficar bonito ó está ficando top, viu? colori esse aqui também de jeito isso aí já está bem colorido agora vamos ver a cor desse caminhão então aqui eu vou puxar uma tonalidade azul escuro para eu ver como é que vai ficar vamos descer para um preto aquele jeito hum eu acho que não, né? branco vocês acham branco neve nesse caminhão? fica bonito? não fica, tropa? ó ele tem a coloração aqui essa aqui é muito feia vou tirar é um branco neve e aí, minha tropa? deixa eu colorir a frente aqui que eu quero ver como é que vai ficar, né? quero ver se vai ficar bonito se ficar, nós ver, né? vamos colorir tudo aqui logo vou ficar daquele jeito olha só caminhão bem colorido, hein? vamos colorir aqui também interessante, viu? fica interessante um branco neve nesse caminhão aqui, tropa olha só que coisa, hein? ó, amarelo vamos puxar as tonalidades aqui, ó esse preto aqui também fica bonito, viu? também fica bonito o caminhão todo preto, hein? interessante vamos puxar as tonalidades de cor aqui e esse azul, né? minha tropa tem esse aqui puxando com branco com azul rapaz ah, não vou deixar aquele não tem esse verde aqui, né? caminhão verde, tropa renda o verde vai dar certo esquisito essa cor aqui, né? tem um verde, né? tem um verde com um amarelo ó e aí? e aí eu tô pensando, hein, tropa? essa cor aqui nesse caminhão vai ter um amarelo com um verde misturado, né? vamos puxar outras cores aqui, hein? vou puxar outras cores aqui pra não viver tem essa azul aqui, ó vamos puxando as tonalidades aí diferentes, né? tem essa azul escuro essa azul aqui é puxando com tom roxo, já viu, meu tropa? essa azul aqui é bonito, né? e aí? ela é puxando com tonalidade roxa, tropa, já vou pegar 20 na gravação aí mas não tem nada não eu vou deixar nessa tonalidade aqui, tá? ficou bonito vocês acham? ficou ou não ficou? quero ver vocês comentando é... agora vamos descolorir a frente que eu quero ver aqui essa frente desse caminhão se eu vou dar uma modificadazinha, né? deixar um pouco diferente então eu tô pensando aí ó, nós podemos deixar a aceleração aqui também, ó o colorido, né? deixa eu ver aqui embaixo é que é de nível, né, minha tropa? e aí? eu deixo ou não deixo, tropa? vamos botar aqui pra rodas aquele jeito e eu tô pensando o meu ficou interessante vamos botar pra cá de novo cadê os extras? vamos ver, né, tropa? vamos testando aqui vendo aqui se fica bonito e aí... oxe eu já mudei aqui os acessórios vamos botar pros extras e aí eu vou vendo isso aqui cadê e volta? posso deixar colorido assim parece que fica interessante, né? vamos lá descolorir aqui também descolorir aqui também descolorir aqui também, minha tropa vocês acham? fica esquisito, né, tropa? colore de novo deixa todo colorido eu posso deixar assim, né, minha tropa? vamos deixar assim cadê, ó eu vou deixar assim, tropa? porque eu quero ver como é que vai ficar lá é... as rodas do caminhão eu não vou mexer agora vamos pra o estilo europeu, tropa? é isso mesmo vamos encher esse caminhão de LED de ferro vai virar uma doideira isso aqui, viu? mas vai ficar bonito é... vamos puxar o tonal do dado azul quero puxar esse tonal do dado azul do caminhão, ó é mais ou menos esse tonal do dado aqui, né? é mais ou menos esse tonal do dado aqui, ó puxando com roxo é... vamos deixar a minha cheia de LED fica bonito esse caminhão aqui de noite tá errado, hein? isso sim, ó cadê o ferro ali? vamos deixar ele azul também cadê? vamos deixar azul fica top vamos puxar a tonal do dado que é essa, né? deixa eu dar uma tonalidade mais clara ali pronto ficou bonito agora vamos colocar as ferras da frente já vem na tonalidade azul, né? daquele jeito vamos botar aqui o LED quer dizer esses giros, né, tropa? que fica em cima ali, né? as luzes temos esse estilo mas vou deixar nesse isso aqui é top essas luzes grandes, viu? olha só quanto eu vou colocando aí vendo como é que tá ficando em mim, tropa tá ficando interessante ou não tá? quero ver vocês comentando é... lembrando assim, tropa parece que não tá tão top porém quando é... ficar de noite fica muito lendário isso aqui fica nem um vagalume então por isso que é interessante bom, aqui eu já coloquei aqui parece que pega, né? pega também ou encher de LED esse caminhão vai ser estilo europeu então ele vai ter LED, tropa esse vagalume aí de noite então vai ficar muito top vai me encher de LED aqui aqui não é LED? não aqui é o número só vamos colocar aqui o negócio da frente do caminhão ficou ficou lendariável ó só que esse aqui é pequeno esse aqui é o pequeno aqui da frente, ó ó ó, o grande é o grande, né, tropa? tá bonito vamos lá colocar as luzes ali dentro, ó tá top esse caminhão aqui de noite, tá? esse caminhão vai ficar muito lendário ó aqui saiu vamos botar de novo isso aqui colocar as luzes novamente vamos lá total já gastei 23.255 euros rapaz deu aí um dedo em bongo uma modificadazinha aí que é isso? é LED? não, é placa você quer um LED, tropa tá vendo? eu digo um LED a placa de caminhão vamos botar o ferro aqui debaixo cadê o ferro aqui debaixo, hein? vamos botar pegou pronto LED, viu minha tropa? vamos encher de LED ficar top aqui também pega um LED ali no canto e aqui também pega pega assim, ó vamos colocar um LED vai ficar top cadê? é, ali em cima não pega nada, né? em cima não pega nada, então fica padrão que é isso esse é o ferro de cima, tropa vamos botar o daqui esse aqui, tropa nós temos um sério problema com esse ferro aqui porque do lado de lá ele não pega o LED ele só pega o LED aqui então nós botamos o ferro aqui só que só tem LED aqui eu vou deixar porque ficou bonito, né? porém infelizmente não tem como colocar o LED do lado de cá é os pneus vamos aqui nas rodas do caminhão os pneus eu tô pensando o seguinte eu acho que eu vou colorir, tropa porque vai ficar esquisito, né? o caminhão todo azul e os pneus sem ser azul, né? tem que ser colorido no caso, né? então vai lascar, né? vamos deixar azul também ficar bonito vamos plantar a roda de trás do caminhão aquele jeito, né? vamos botar e vamos deixar azul aquele jeito, né, tropa? vamos ver como ficou isso aí tudo azul e partiu pra garagem pra nós ver como é que vai ficar lá pelo dia e é isso só bora vinte e quatro mil e poucos euros juntando deu cinquenta e um mil duzentos e quinze penso que não corria o caro, viu, tropa? ficou caro, viu? mas ficou interessante só bora cheguei, minha tropa aqui na minha garagem aqui de Nuremberg acredita que é Nuremberg eu nem li direito mas eu acho que é olha só, tropa como que ficou o caminhão estilo europeu ficou bonito deixa eu descer a visão aqui do motorista é um pouco melhor quer dizer, é boa, né? também mas olha só ficou bonita, não? tudo no LED lembrando, o dia tá amanhecendo aqui então fica daquele jeito, hein? ah, vou ligar os LED também pra vocês verem como é que vai ficar com os LED ligados e assim é a visão frontal do caminhão aquele jeito ficou bem bem diferente vamos pra interna vamos entrar na interna vamos ligar os farol olha só isso aqui de noite fica extremamente top vamos ligar os giros lá de cima você tá doido, hein? vai ficar mais interessante a noite minha tropa como a LED é mais escura fica mais interessante a noite vamos pra interna vamos abrir o vidro do caminhão e motor V8 né, minha tropa? olha só bruto daquele jeito você tá doido segura lembrando aquele eixo lá do meio nós ergue e também baixa esse eixo ali, hein? olha como ficou isso aqui fica muito bonita de noite tropa pra rodar pelo dia é mais ou menos mas a noite é muito interessante, viu? então tá aí mais um caminhão pra puxar a carga extremamente pesada Renault em 2013 no chassis 8x4 e ficou daquele jeito e é isso se vocês curtiram o vídeo deixem muito like se inscrevam no canal do fazendeiro comenta aí qual cor você quer ver nesse caminhão da Renault que eu vou comprar pra minhas garagens e eu quero ver se estão comentando muito e é isso vamos aos mil inscritos eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu, é nóis eu já fui